Você acha certo ou errado baixar matrizes de bordado? Eu sei que essa pergunta já passou pela sua cabeça, eu sei que você já baixou matriz de bordado e eu sei que em algum momento alguém te disse, é certo baixar matrizes? Outras pessoas te disseram, não, é errado baixar matrizes? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê dessa confusão, vou te explicar o meu ponto de vista pra que te ajude como que você vai trabalhar com as matrizes de bordado. Então, vem comigo! Eu sou o Leonardo Santana, da Ferreira de Bordados, trabalho com matrizes desde 2009 e desde 2016 estamos com esse canal ensinando tudo sobre bordados e tudo sobre matrizes. Por isso, já se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações. Vou deixar também alguns links na descrição pra você conhecer o nosso Facebook, o nosso Instagram, a nossa comunidade e o nosso curso de criação de matrizes. Assim, você vai aprender mais e aprender realmente como viver de bordados eletrônicos. Agora vamos lá! Por que é certo ou errado baixar matriz na internet? Bom, e a primeira coisa é que basicamente todo mundo que trabalha com bordados um dia já baixou uma matriz de bordado na internet. Então, aquela famosa frase, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Vou explicar se é certo ou se é errado e como que eu faço com as matrizes. Bom, pessoal, a verdade é que não tem como você trabalhar com bordados ou trabalhar com a sua bordadeira se você não tiver a matriz. Realmente, a máquina, ela depende 100% da matriz. O que acontece é que quando a pessoa vai lá, compra a bordadeira, o vendedor fala, ah, na sua máquina vai ter 5 mil matrizes, né? 5 mil bordados. Ela chega em casa, vai testar esses bordados, dá certo e não dá porque ela precisa de bordados personalizados. Ela precisa, por exemplo, da matriz da Mini e na máquina dela não vai ter. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai lá na internet, vai procurar e pesquisar e ela vai encontrar. E aí que está a questão. Léo, é certo a pessoa baixar uma matriz dessa da internet ou é errado? Bom, pessoal, eu, Leonardo Santana Augusto, não baixo matrizes da internet. Por que, Léo? Você acha errado? Porque eu sei criar minhas próprias matrizes. Então, eu não dependo de baixar matrizes da internet, tá? Então, eu já vou falar um pouquinho depois sobre isso daí. Mas, pessoal, o que acontece? Eu também dou matrizes de bordado na internet. Então, se você for no nosso grupo do Telegram, se você for no nosso site, na nossa comunidade, você vai ver que lá a gente disponibiliza matrizes para as pessoas baixarem gratuitamente. Porém, as matrizes que a gente libera para a galera baixar são matrizes que nós criamos aqui na Freehand Bordados. Então, exemplo, eu não pego matriz de outra pessoa e dou para outras pessoas. Não, eu pego matrizes que eu criei e eu dou essas matrizes, ok? Então, se a matriz fui eu que criei, eu posso doar ela para quem eu quiser, ok? Então, presta muita atenção. Quando você for baixar uma matriz na internet, pergunta ou tenta saber de quem é essa matriz e se a pessoa realmente está permitindo que você baixe essa matriz. A grande confusão que acontece, que as pessoas não gostam, é que muitas vezes eu doei uma matriz, vou supor, eu doei a matriz para a Dona Maria e falei, Dona Maria, não passa essa matriz para ninguém. E a Dona Maria vai passando para um, para outro, para outro. E quando vai ver o programador e fala, Nossa, fiz uma matriz que foi espalhada para o mundo inteiro. Então, é isso que a gente não gosta. Mas no meu caso, eu dou algumas matrizes, tá? Essas matrizes que eu dou, eu permito sim que as pessoas doem as matrizes que eu estou doando, entendeu? Então, exemplo, que eu doei uma matriz para você. Léo, eu posso pegar essa matriz e doar para a minha amiga Fernanda? Pode. Eu permito isso. Quanto a isso, para mim, não tem problema. Mas eu não sou o único programador no mundo. Existem outros programadores que não gostam. Por isso, você tem que se atentar a isso, tá? Uma coisa que eu não gosto e eu não permito. Um exemplo, eu peguei uma matriz e doei para você, tá? Aí você vai, pega essa matriz e vende para a Dona Maria. Não faça isso. Isso não é legal e eu não permito. Então, sempre quando eu dou uma matriz, eu falo, ó, vocês podem utilizar, vocês podem doar. Só não façam comércio. Só não vendam essa matriz. Infelizmente, tem gente que faz isso, Léo. Infelizmente, tem gente que faz. Tem pessoas que pegam várias matrizes da internet, montam ali um pacote e saem vendendo na internet. Isso eu repugio, eu acho totalmente errado. Por quê? A pessoa recebeu de graça. A pessoa nem criou aquela matriz. Como que ela vai sair vendendo? Mas isso acontece, Léo? Isso acontece. Tem como barrar? Tem como burlar isso? Infelizmente, ainda não tem como, tá? Mas fica aí o bom senso para todo mundo, né? Para você saber o que pode e o que não pode fazer. Qual que é o grande perigo, vamos dizer assim, de você baixar uma matriz na internet? É que muitas vezes, essa matriz pode ter sido liberada por alguém que não quis que fosse liberada, né? Então, você já está cometendo um crime, vamos dizer assim, né? Já não está 100% legal. E muitas vezes, essa matriz foi doada e redoada e doada. E uma pessoa mexeu na matriz, a outra mexeu e vai mexendo na matriz. Quando você recebe essa matriz, ela não tem qualidade. E aí, infelizmente, vai estragar o seu gordado, estragar a sua peça e corre o risco de estragar a sua máquina também. Então, Léo, posso baixar matrizes ou não posso baixar matrizes? Posso doar ou não posso doar? Segue todas essas dicas que eu passei para você, tá? Na verdade, o melhor que você pode fazer é aprender a criar suas próprias matrizes de bordado. Assim, você não vai depender de baixar matrizes que são, vou dizer assim, matrizes ilegais, tá? Você não vai correr o risco de baixar uma matriz que não dá certo, que vai estragar a sua máquina, ok? E aprendendo a criar suas próprias matrizes, você vai criar as matrizes para você mesmo. Você pode vender essas matrizes e, se você quiser, você pode doar essas matrizes também. Ou seja, aprendendo a criar suas próprias matrizes de bordado, você fica livre para fazer o que quiser com as suas próprias matrizes. Mas, Léo, eu não sei como que eu faço. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo do nosso curso Criar Matrizes do Zero. Lá eu ensino como que você pode aprender a criar suas próprias matrizes no Wilco, no Emburge, no Pdesign, se tornando totalmente independente de ter que baixar ou de ter que comprar matrizes, ok? Gostou desse vídeo? Então, deixe os seus comentários. Deixa aí se você acha certo, se você acha errado. Vamos debater um pouquinho e eu vou responder os seus comentários. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos e amigas também. Deixe o seu like. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Friri de Bordado, sempre com você aí, aprender e empreender. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!